Foi no início da tarde de segunda-feira, neste ponto da BR-158 em Pato Branco, sentido a Coronel Vivida. A colisão frontal envolveu este automóvel Clio e esta caminhonete Hilux. Os dois condutores ficaram feridos. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros foram acionadas para prestar os primeiros socorros às vítimas. Então a deformação no sedã ali foi muito maior, fazendo com que toda a estrutura do carro se deformasse sobre o motorista, tendo que ser feito o desencarceramento dessa vítima pelo Corpo de Bombeiros, usando os nossos equipamentos. Os condutores foram encaminhados para atendimento médico em Pato Branco. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local para o registro da ocorrência e orientação do trânsito até a retirada das vítimas e dos veículos envolvidos no acidente.